A primeira noite do Celebrar Brasília reuniu mais de 7 mil pessoas na área externa do Museu da República. O tempo parecia que não ia cooperar. O casal veio até preparado para a chuva. De repente resolveu cair de uma vez, então foi bom se prevenir, né? E vocês compraram aqui? Não, a gente já tinha dentro do carro. A chuva deu uma trégua, mas o frio... O que é isso aqui? Eu comi a blusa da minha tia e uma blusa da minha por baixo. O público do Celebrar Brasília encheu a área externa do Museu da República. Foram mais de 10 atrações para todos os gostos, valorizando principalmente o artista nacional. DJ Patife, destaque no cenário da música eletrônica, foi um deles. O Brasil carece dessa valorização do seu próprio produto. Você movimentar a cultura na cidade, é um efeito bonito, a galera legal. É democratização da cultura, então é isso aí. De um show para outro, performances com as meninas do Nós no Bambu. E o grupo Noá de dança aérea, que se apresentou em cima da estrutura oval do Museu da República, sofreendendo muita gente. Foram 15 minutos de apresentação e as mais de 7 mil pessoas que estão aqui no Museu da República, parece que gostaram bastante do grupo Noá, que está descendo para conversar com a nossa equipe. Ali nós temos a Noiane, a Melissa e a Anne. Vou conversar com a Melissa, que é a representante do grupo. Melissa, muito difícil a apresentação hoje. Qual que é a técnica que vocês estão usando? A gente está usando a técnica de dança vertical, que é uma união de acrobacia com técnicas de escalada. Foi lindo, maravilhoso. Até porque tinha a projeção atrás. Na sexta edição, o Celebrar Brasília também falou mais uma vez sobre a preservação ambiental. Parte dos ingressos foi destinada a quem trouxe lixo eletrônico. Cada ano, na verdade, a gente busca uma campanha nova. Ano passado a gente recolheu mais de 3 toneladas de lixo eletrônico. E esse ano a gente manteve a ideia, porque foi super bem aceita. E essa ideia é apoiada por um dos artistas mais esperados. Quem é mesmo? Criolo. Eu sou muito fã dele. Muito, muito. Criolo pode soar como novidade para alguns, mas aqui bastou o rapper paulista subir no palco para levantar o público. Maravilhoso. Está incrível. E hoje tem a segunda noite do Celebrar Brasília, a partir das 6 horas da tarde. Um dos destaques é o DJ Guiborato de São Paulo. Um dos destaques é o DJ Guiborato de São Paulo.